A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aos 31 dias do mês de agosto de 2022, está entrando no ar mais uma edição do programa da Superintendência da Juventude e Restauração, com sua sede internacional, situado na Avenida Farrapos, número 312. Pastor Presidente, Pastor Humberto Schmidt Vieira, Pastor Superintendente da Geração Eleita Restauração, Pastor Adriano Licidônio, direção geral do programa da Superintendência da Juventude e Restauração. É o amado, é o querido, é o poderoso Espírito Santo. Nesta noite, o programa, a live da Superintendência da Juventude e Restauração, está a cargo da área Monte Sião. Este que vos fala, presbítero André Madruga, que Deus abençoe de uma forma toda especial a vida dos irmãos e das irmãs, que estão, nesta noite, participando deste programa, a qual estamos aqui para adorar e para exaltar ao nome do Senhor. Estamos vindo de um culto de ensinamento da Palavra de Deus. E estamos aqui, nesta noite, com uma comitiva de jovens para adorar ao nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é merecedor. E também estamos aí, debaixo desta campanha, Domo de Ferro 2. É forte o que Deus está fazendo. Não fique de fora desta bênção, jovem que está nos ouvindo, jovem que está nos acompanhando, através das redes sociais, através da internet, através do YouTube. Isto mesmo, participe conosco nesta noite. Não deixe nós fazermos o programa sozinhos. Participe conosco, dê a sua opinião, dê a sua sugestão. E temos a convicção, a certeza, que Deus vai fazer coisas grandes. Nós estamos aqui, com esta equipe, e mais alguns jovens, alguns irmãos, ali do lado de fora do estúdio, preparados, prontos, de prontidão, para entrar e trabalhar na Seara do Senhor Jesus. Nós vamos estar pedindo, o nosso irmão Tiago vai estar fazendo a leitura do tema desta noite, desta live. Nosso irmão Tiago vai estar anunciando aí, em nome de Jesus. E temos a certeza que é um tema palpitante para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus! Quero saudar a todos os telespectadores, aos nossos irmãos que se encontram assistindo a essa programação. com a paz do Senhor, dizer que é um motivo de muita felicidade e alegria, podermos estar aqui, dissertando sobre um tema que é o nosso cotidiano, é o cotidiano de quem vive buscando a presença de Deus, que é vencendo batalhas espirituais. Jovem, hoje à noite se perguntar, como vencer batalhas espirituais? A nossa vida, ela é recheada disso, por mais que você não contemple, às vezes, o mundo espiritual acontecendo, no seu mundo natural, aqui onde há pele e osso, tudo que aqui acontece, tem um mundo espiritual por trás. Tem algo acontecendo ali por trás. Tem espíritos malignos querendo te afetar, querendo te desviar do caminho, como também há anjos do Senhor, há o Espírito Santo querendo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma constante luta. A luta de Deus contra o mundo, Cristo contra Satanás, a nossa carne, o Espírito Santo contra a nossa carne. E essa é a guerra espiritual que nós vivemos dia após dia. Então, portanto, meu irmão, se faça presente ali no chat, participe conosco, manifeste ali com versículos bíblicos, com sua opinião, pois aqui estamos para acrescentar um à fé do outro, porque a Palavra de Deus nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Palavra do Senhor. Nós não viemos aqui para falar de casos, para falar da minha vida, ou da vida do presbítero irmão André, ou da irmã Ana, ou de qualquer outro jovem que irá participar, não. Nós viemos aqui falar da Palavra de Deus. Que maravilha! E é com este propósito que nós estamos aqui nesta noite. É com esta finalidade de vos anunciar a Palavra poderosa de Deus. e com este tema como vencer as batalhas espirituais. Aleluia! A gente está vivendo dias, nós estamos vivendo momentos de batalha espiritual. E nesta noite nós vamos estar meditando, nós vamos estar nos alimentando um pouco, nós vamos estar aqui nesta noite compartilhando com você a Palavra poderosa de Deus. Aleluia! E nós temos nesta certeza, irmã Ana Maia, que Deus vai estar falando conosco. Aleluia! Que Deus vai estar falando conosco através da sua Palavra. E nós pedimos a você, irmão, você, irmã jovem, não fique de fora, participe aí através do YouTube, deixando versículos bíblicos para a meditação da Palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós temos a certeza que Deus vai fazer coisas grandes nesta noite. Em nome de Jesus. Nossa irmã Ana vai estar deixando as saudações nesta noite. Em nome de Jesus. Eu saldo a todos os ouvintes com a paz do Senhor. E é motivo de muita alegria estar participando de mais uma live, de mais um programa da juventude. e comentando sobre este tema a qual nós estamos vivendo e presenciando e também podendo combater, podendo armar as nossas defesas na oração, buscando a Deus, na campanha que nós estamos, assim como comentou o presbítero André Madruga. E eu espero que os irmãos nos nos ajudem a participar deste programa. Que maravilha. Irmão Tiago, nós temos aprendido que a maior defesa é o ataque. É um bom ataque. É o que nós temos aprendido ali na nossa área, né irmão? Através do nosso pastor ali, que a maior defesa, irmão João, é um bom ataque. Aleluia. E nós iremos contemplar, já adentrando um pouco nesse tema, grandes vitórias que Deus concedeu ao povo de Israel foi quando eles saíram da moita, que nem se diz o ditado popular hoje em dia, ou quando trazendo para a palavra de Deus saíram do lagar. Como assim no Monteago? Para darmos início, nós podemos ir lá meditar um pouco na palavra que se encontra em Segunda Juíza, em Juízes, Livro de Juízes, Capítulo 6. E para os irmãos que conhecem a história, nós iremos meditar ali um pouco sobre a história de Gideão. Um homem que estava na sua época vivendo debaixo de opressão dos midianitas. Estavam ali sendo oprimidos, os midianitas vinham e roubavam a colheita, os alimentos do povo de Israel, enquanto o povo de Israel já estava se afastando de Deus pelo motivo de estarem adorando a Baal, adorando a outros deuses. E ali se começa uma batalha. Por quê? Porque havia pessoas que já estavam queixosas, pessoas que não aguentavam uma situação e começavam a aclamar por socorro de Deus, voltando para o Deus verdadeiro. E nessa história entra o chamado de Deus para fazer esta luta, fazer esta batalha espiritual que foi Gideão. Aleluia! E Gideão se encontrava onde, irmãos? Ele se encontrava na defensiva, nas cordas dos ringues, se encontrava no lagar. Lagar era local, irmãos, onde se moía as frutas, se moía os vegetais, para se extrair o suco, enfim, para se extrair as essências, as substâncias dos alimentos. Era um local escondido, era um buraco. E Deus não queria mais que o povo de Israel, para obtiver a sua vitória, continuasse nessa defensiva. Meu irmão, para você que talvez já presenciou uma luta livre, ou conhece um pouco deste mundo que ocorre aí fora, aquele que fica se acolhendo nas cordas do ringue, somente recebendo ataque, ele não vence a batalha, ele não vence a luta. Se ele não reagir, se ele não começar a golpear o seu inimigo, ele vai ser levado a nocaute, ele vai cair, ele vai sucumbir perante o ataque do inimigo. E conosco é da mesma forma. Nós não devemos, chegou o momento de cessar, a campanha Domo de Ferro 2 está aí para isso, para nos mostrar que chega de ficar no lagar, chega de ficar nas cordas do ringue, chega de ficar recebendo ataque, está na hora de se levantar e fazer assim como Gideão. Gideão, irmãos, era, o seu nome significa lenhador, uma palavra tão simples, lenhador. Só que, se nós iremos contemplar ali, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 25, a palavra de Deus nos fala da seguinte maneira, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de sete anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica o Senhor teu Deus um altar ao cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferece em locais com lenha do poste ídolo que vieres a cortar, Deus já tinha uma vocação que se encontrava na vida de Gideão, Gideão era alinhador, e qual foi a primeira atitude que Deus o fez tomar, era ir lá cortar a lenha, cortar o bosque de Baal, aquilo que era destinado para adoração ao Deus pagão Baal, aí nós começamos a contemplar que cada um vai ter seu chamado, talvez a sua arma de ataque vai ser o louvor, a sua arma de ataque vai ser a intercessão, a sua arma de ataque vai ser a oração, você consegue passar talvez longos dias em jejum, cada um vai ter a sua chamada, só que Deus quer que nós nos coloquemos nessa chamada, não ficamos mais amoitados ali no lagar, no local onde somente ficamos escondidos moendo as frutinhas, não, derramando, chorando pelo leite derramado, como diz o nos chamando para nós sairmos do lagar, sairmos do buraco e começamos a atacar ao inimigo, e perante isso, logo após essa atitude que Gideão tomou, ele deixou de ser chamado de Gideão e começou a ser chamado de Jerubal, Jerubal significa aquele que contenda com Baal, Deus não quer que você seja chamado intitulado de crentezinho, de crente dodói, ou como dizem aí o crente mimimi não, Deus te chamou para ser um soldado, um guerreiro, aquele que se põe a ordens do general, aquele que se põe no local onde Deus tem o chamado para derrubar o bosque do inimigo, não é mesmo? é isso, é maravilha o que Deus faz, né irmão, a gente vê que o nosso irmão Tiago já tem dito, quem sabe a tua arma é o louvor, muitas vezes o louvor derruba as cadeias, as cadeias caem por terra, é simples de nós vermos o exemplo que a Bíblia nos fala e nos mostra que o povo de Israel estava numa batalha, sempre usando espada, sempre usando as suas armas carnais, sempre com a espada na mão, chegou um momento que Deus disse nesta vez, não, vocês não vão lutar, nesta vez vocês não vão usar espada, nesta vez vocês vão usar o louvor, é para juntar os coreitas, os levitas, eles vão ser na frente de batalha, eles vão estar na frente de batalha, e o que vai dar vitória, é o louvor, é a adoração a Deus, enquanto o povo estava louvando a Deus, a Bíblia fala que Deus armou emboscadas contra os seus inimigos, eu acho lindo, irmão Tiago, irmã Ana, Deus armou emboscada porque o povo estava louvando ao seu nome, enquanto o povo louvava, Deus armava emboscadas, enquanto o povo louvava, Deus pelejava, Deus disse, essa guerra não é de vocês, esta guerra é minha, aleluia, Deus, ele falou, esta guerra, vocês não vão lutar, parai, ficai quieto e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, nesta batalha não tereis de pelejar, parai e está em pé e vede a salvação, o Senhor falou isso, aleluia, e eles obedeceram o que Deus disse, muitas vezes a pessoa, o povo de Israel não tem vitória porque não obedece aquilo que Deus ordenou, meu Deus, não obedeceu o que Deus ordenou, irmã Ana, não, não entrou debaixo desta obediência de louvar, de adorar a Deus, aleluia, a arma que Israel teve nas mãos estava na boca, era o louvor, tia, aleluia, usinas e cântaros, somente, louvar a Deus, e podemos ver, irmão André, que o povo de Israel ele se empobreceu, ele teve que chegar num ponto que já não havia mais o Espírito Santo neles, eles tiveram que reconhecer que eles estavam longe de Deus, que eles tinham perdido aquela grandeza, a riqueza do Espírito Santo dentro deles, então o que que eles fizeram? Eles clamaram a Deus, eles se arrependeram, aleluia, eles pediram a ajuda de Deus, então aqui, o que que eles usaram? o clamor, eles oraram a Deus, para que Deus respondesse a eles, e Deus ele respondeu, e deu uma direção para eles, deu uma direção para este povo, aleluia, nós iremos compreender irmãos, aí ó, para pontuarmos, primeiro tópico, nós iremos contemplar que a batalha não é nossa, não é do Senhor, só que Deus tem os seus soldados, você não vai contemplar no exército brasileiro, no exército americano, em qualquer outro exército, um general de exército sair de peito aberto sozinho com uma metralhadora, com uma K-47, com qualquer armamento deste planeta que existe aí atirando sozinho, não, ele fica lá dando as diretrizes, é os soldados que operam, é os soldados que estão no campo de batalha, portanto, o que isso exige e entra no nosso segundo tópico, submissão, isso é uma das coisas que o homem não gosta, não gosta, mano, e quem nos dá um exemplo de submissão é o nosso próprio salvador Cristo Jesus, se nós olharmos, irmão, tem irmão que não gosta de jejuar, tem jovem que não gosta de jejuar, tem jovem que não gosta de orar, e se for por nossa carne, ninguém vai gostar, pode colocar um corpo de obreiros em sua frente e perguntar quem gosta, que sente prazer, que fica alegre, ah, vamos no jejum, são poucos que irão levantar porque já estão na revelação, aqueles que ainda militam contra sua carne, dizem, ah, eu não gosto, eu vou porque eu sei que eu preciso, mas eu não gosto, mas se nós formos olhar Jesus Cristo na terra, ele foi submisso a alguém, a uma entidade, a um ser poderoso que hoje é o nosso consolador que é o Espírito Santo, como assim, irmão Tiago, nós iremos olhar, lá em Mateus capítulo 4 versículo 1, a palavra de Deus nos fala, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, compreenda meus irmãos, Jesus, o mestre, o Messias, aquele que fazia parte com Deus, se submeteu ao Espírito para antes de começar o seu ministério, antes de ser batizado no Espírito Santo, foi 40 dias e 40 noites de jejuar no deserto. Que maravilha! É o princípio de submissão Jesus Cristo, ele poderia chegar com o seu plano, com a sua forma, com a sua maneira e dizer, não, eu vou derrubar o Imperador Romano, será tudo agora de propriedade de Cristo, vai ser lançada a moeda de Cristo, eu vou reinar e vou divulgar a palavra de Deus dessa forma, não, Cristo vem nos mostrar que tudo, o caminho da vitória, o caminho para se vencer uma batalha é mediante a uma submissão. É forte. E muitas vezes, irmãos, é aí que entra, muitas vezes, as pessoas perdendo as guerras, muitas vezes, as pessoas perdendo as batalhas porque não se submeteu. Não. Está indo para a guerra enfraquecido. Está indo para a guerra sem força nenhuma. Está indo para uma guerra. A gente vê, hoje em dia, as pessoas, as guerras, é fuzil, é o famoso FAO, fuzil automático leve, né? Exatamente. FAO 762. Hoje em dia, está mais avançado, são guerras, armas nucleares. E tudo isso, irmão Tiago, a pessoa tem que estar fortalecida para ir para uma guerra. Ninguém vai para uma guerra, Tiago, sem um treinamento. É verdade. Ninguém vai para uma... Se a gente vê, todos os dias nos quartéis tem instruções, aprendizado, tudo ensinando para não ir de qualquer forma para uma guerra. Imagina você receber uma instrução no quartel e estourar uma guerra e você não obedecer aquilo que você aprendeu ali. Você vai estar te pondo em risco, botando em ponto a vida dos seus companheiros em risco porque você não soube se fortalecer e não soube ser submisso. E esse é o problema. Esse é o problema. As pessoas estão perdendo as guerras, estão perdendo as batalhas, por quê? Porque não estão entrando debaixo deste princípio da submissão. eu aprendi a ser submisso, a me submeter. Eu não dou um passo se o meu pastor não sabe. Glória a Deus. Eu vou para uma guerra, quando a gente recebe um convite, irmão João, para pregar em algum lugar, a gente vai, isso, a gente está indo para uma guerra. a gente está indo para uma guerra. E imagina se eu vou para uma guerra debaixo de uma falta de submissão. Não vai dar certo. Vai ser separado do pelotão, vai estar se pondo em risco. Vou passar vergonha, irmão. O inimigo o inimigo é astuto, ele acusa. Ele acusa. Aí, irmão, entra o que nosso irmão Tiago estava falando. Nós temos que nos sujeitar, obedecer para nós termos a vitória na nossa vida. A gente vê claramente hoje isso é o planeta Terra que está comentando sobre a guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. É o planeta Terra que está comentando. Cada dia que passa, a Rússia vai lá e toma uma cidade. E quando vai tomando uma cidade, automaticamente aquele país que está sendo submetido a isso, ele vai recuando. Cada vez que ele perde uma cidade, ele recua um passo. Retrocede. E é isso que o diabo ele faz. Ele vai atacando em áreas na nossa vida quando a gente vai ver, a gente está acuado. E Deus não quer isso. E não tem respaldo, não tem proteção, porque está sem submissão, está sem armadura, está sem revestimento. E tu fica acuado sem para onde recorrer. É forte, irmana, o que Deus faz? Abre o teu coração, irmana, fala alguma coisa para nós. Vamos estar comentando uma palavra muito conhecida de todos os irmãos, que se encontra em 1 Samuel 1 Samuel 17, verso 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e feritei e te tirei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos Filisteus. darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra tremenda, né? Que nós, todos nós conhecemos de um jovem a qual não era conhecido por homem não era conhecido pelo ser humano não era conhecido pelo general que estava na frente mas era conhecido por um Deus o Deus de Israel Aleluia. E Deus naquele momento dirigiu a Davi que fizesse a coisa certa Aleluia. Ele tocou em Davi quando aqueles homens humanos quando aqueles homens que estavam com medos eles estavam com medo do homem eles estavam com medo do gigante que estavam à frente deles porque eles estavam sem a revelação de Deus eles estavam sem uma direção de Deus só que Davi não Davi tinha comunhão com Deus Davi já tinha passado experiência com Deus Aleluia quando ele pacientava as ovelhas quando os leões chegavam ele não temia os leões e o homem estava temendo um gigante Aleluia que era só um homem mais alto do que eles e Davi não temeu o leão Davi não temeu a urso porque ele tinha Deus na vida deles Aleluia que maravilha e glórias a Deus porque ele diz tu vem a mim com lanças com escudo com a tua armadura humana mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus de Israel Glória a Deus nós iremos contemplar irmãos essa é essa é uma palavra gloriosa de Deus que temos muitas lições nós iremos ver que aqui Davi demonstrou coragem e valentia para ir contra Golias Deus lá na passagem que nós lemos sobre Gideão nós mencionamos Deus diz para aqueles quando estava recrutando o povo que ia batalhar com Gideão que os covardes e medrosos voltem Davi não era covarde e nem medroso e ao ser apresentado a armadura de Saúl a armadura do rei talvez seria o melhor armamento que existia que nem nós para os irmãos que não contemplaram ainda recomendo ver o vídeo em que o pastor está falando sobre armamento na campanha Domo de Ferro 2 está no Youtube se não me for memória no canal IPAD Ministério de Restauração e ali ele nos mostra uma arma de uma arma antiaérea da artilharia antiaérea é um portátil antiaéreo a viatura blindada para combater de combate é a viatura blindada de combate antiaéreo de origem alemã sim a Gepard e também temos a a individual que é de um homem só e essa daí ela cada tiro cada disparo para se dar para derrubar um avião custa 400 mil reais é algo de alto valor ou seja talvez Saúl está lhe oferecendo ali ó toma esse armamento com isso aqui tu vai derrubar tu vai derrubar aviões tu vai derrubar o que vai ser um gigante para isso para ti entre outros armamentos que o mundo nos disponibiliza mas Deus não eu quero que tu vá na simplicidade eu quero que a minha maior arma que tu vai possuir vai ser confiar em mim a confiança em mim em que eu posso derrubar o gigante para ti e tu vai derrubar ele com uma pedra tu vai derrubar ele com uma pedra não é com a arma que tu quer a maneira que tu quer meus irmãos nós iremos contemplar em todas essas batalhas em Gideão eles não foram com lanças com flechas com escudos não eles foram com um cântaro uma tocha acesa dentro do cântaro e buzina maravilha na história de Davi que acabamos de mencionar ele foi com uma funda e com cinco pedras não é da maneira lógica humana que nós iremos vencer batalhas espirituais não vai ser por exemplo uma das coisas que nós no meio evangélico nós não valorizamos é as orações repetidas que é Ave Maria cheia de graça por exemplo isso não tem efeito no mundo espiritual isso é estratégia humana a única forma em que nós iremos vencer uma batalha espiritual é confiando em Deus e se submetendo a ele acreditando que dele é a verdade que essa palavra é a verdade aleluia maravilha é e a gente vê isso aí irmão que muitas vezes nós estamos querendo usar uma arma terrena para lutar no mundo espiritual não vai às vezes nós estamos querendo usar uma arma terrena para lutar no mundo espiritual sendo que o nosso irmão Paulo ele disse a nossa luta não é contra a carne nem sangue não é carnal é espiritual aleluia a nossa luta não é contra a carne não é contra o sangue a minha luta não é contra o irmão Tiago a minha luta não é contra a irmã Ana minha luta não é contra a nossa irmã Beatriz não é contra o nosso irmão João a nossa luta é no mundo é combatida no mundo espiritual aqui no mundo físico a gente sabe tem os armamentos bélicos aí que os países poderosos têm e são invencíveis mas nenhuma destas armas pode combater no mundo espiritual não tem como nenhuma delas e tem gente que está muitas vezes nós estamos lutando errado estamos lutando no mundo físico sendo que Jesus disse que nossa luta é espiritual estamos lutando errado que maravilha aleluia quando são 22 horas e 34 minutos o horário passa muito rápido irmão Tiago quando são 22 horas e 34 minutos nós vamos estar ouvindo neste momento um louvor em adoração ao nosso Deus fique meditando fique se alimentando aí da comida deste alimento que vem do céu te alimenta nesta noite em nome de Jesus nós vamos estar ouvindo um louvor e adoração a Deus aleluia aleluia nos levantamos para profetizar preparados com armas espirituais vamos vencer com nosso Deus na frente nada pode nos deter Deus na frente das batalhas Deus conosco na fornalha Deus na frente do seu povo se manifesta como um povo Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova para cumprir sua vontade vai ser mais mais de ti mais de ti e menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de ti e menos de ti e menos de ti de ti e menos Diminua, que Ele apareça, eu me constanja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constanja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constanja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de Ti Mãe 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 de Ti Todos os irmãos que Ele peçam, eu te inclua, Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória. Todos os irmãos que Ele peçam, eu te inclua, Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória. Todos os irmãos que Eleurstam, eu te inclua, Ele naveça, eu me distante, eu te indujo. Nos levantamos, para aclamar, nos levantamos, para avançar, nos levantamos, para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, há um Deus que peleja por nós. Glória a Deus, que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Sempre humildade, a soberba somente corrói o homem, mas a humildade, aquele que é humilde, Deus engrandece, Deus honra. Meus irmãos, estaremos lendo aqui, irmãos que fizeram sua participação aqui ou se manifestaram no chat. Parece que os irmãos hoje estão meio tímidos, mas participe conosco, irmãos. Dê o seu parecer aí da palavra, aquilo que Deus tocou no seu coração. Não se intimide de participar juntamente conosco. Irmão, Clênio Buges, paz do oração União, da área Barra do Ribeiro. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã, área do Ribeiro, Deus abençoe. A irmã Pâmela Severo, também está participando juntamente conosco. Glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, participe, deixe versículos bíblicos e que a vontade de Deus seja feita conosco. Não é porque nós estamos aqui que nós sabemos tudo ou que nós somos professores e os telespectadores são alunos. Não, jamais isso. Nós somente somos os vasos que hoje Deus oportunizou de aqui estar. Que Deus abençoe a todos. Que maravilha. É isso aí, irmão. Não deixe de participar. Nos ajude. Participe nesta noite. Deixe um versículo, como o nosso irmão já tem dito. Deixe um versículo da palavra de Deus aí. Fale alguma coisa para nós. Em nome de Jesus. Não deixe nós fazermos este programa sozinho. Você está nos ajudando nesta noite. Em nome de Jesus. Participe aí nas redes sociais. Participe aí no canal do YouTube. Participe em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós nos sentimos miseráveis, né? Porque realmente somos. Se hoje nós... Eu estou de terno em camiseta da juventude. É somente pela graça de Deus e pelo ato de misericórdia. Pois Ele se entregou na cruz do Calvário para que está. Mas olha o que Deus faz, irmãos. Quando nós nos submetemos a fazer conforme Deus quer. Nós iremos ler, irmãos. Em... Primeira Crônicas, capítulo 14, versículo 16, da seguinte maneira. Ei, meus irmãos. Se você é humilde. Se você reconhece que é pecador, que é falho. Você reconhece que o ato de vencer uma batalha espiritual não está em ti. Ei, Deus vai te fazer temível no mundo espiritual. Satanás irá te olhar e terá que respeitar e bater em que é tirada. Ele vai até tentar. Mas ele sabe que ele vai para cair. Mas isso tudo mediante a uma fidelidade. A uma submissão. A uma obediência. Meus irmãos, não me entendam mal, dizendo desta maneira, achando, não, então eu vou ser respeitado e Satanás vai ter que bater em que é tirada. Não. Nossa batalha, irmãos. Por mais santo que você seja dia após dia, ela irá continuar e só ficará mais árdua. Cristo, irmãos. Cristo. Aquele que é o nosso Salvador que se entregou na cruz do Calvário por nós. Fazendo parte com Deus. Jesus, jejuou quarenta dias, irmãos. Após um beijão de quarenta dias. Aleluia. Satanás se apresentou para ele para o tentado. Meus irmãos, o nosso inimigo é terrível e astuto. Ele não para. Daí, às vezes, muita gente, irmão, muitas vezes, nós mesmo, jejuamos ali. Um final de semana ali. Bah, vamos fazer um retiro da juventude, da área. Um juventude, um retiro regional. Aleluia. E chega segunda-feira. Bah, mas eu já busquei todo sinal de semana. Não preciso mais. Hoje não preciso orar. Vamos descansar nos caminhos do Senhor. Não é. Relaxa. E o inimigo, astuto da forma que ele vai te derrubar. Meus irmãos, a nossa batalha é feita de consistência. Não adianta eu, numa guerra, querer avançar quinze, vinte, quarenta quilômetros no terreno do inimigo e depois não ter força para avançar mais um e sim começar a sofrer represália do inimigo e só retroceder. Não. Nós temos que ir ao passo de Cristo. Da forma que ele nos ordena. Da forma que a graça nos orienta e nos educa. Para renegar as paixões mundanas e viver uma vida de piedade. Mais alguns irmãos entraram participando aqui. Eu não tinha atualizado a página. Misericórdia. Vejamos. A irmã Yara Soares, paz, oração, união. Que Deus abençoe, minha irmã. A irmã Giovana. A irmã Giovana Jung. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Talvez eu falei errado. Me perdoe, irmã Giovana. É a esposa do nosso auxiliar irmão Vitória, que é líder da juventude de uma das nossas congregações. Da congregação Monte Oreb. Deus abençoe, nossa irmã. E ela nos indica aqui, Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 13. Que fala o que devemos fazer para vencer a batalha contra o inimigo. Depois nós estaremos lendo ali, Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 13. A irmã Ana vai buscando ali, depois faremos menção. Irmão Rogério Moraes. Deus abençoe, meu irmão. Está aqui glorificando a Deus. Irmão Paulo Silva. Deus abençoe. A irmã Mirline Pierre. Deus abençoe, nossa irmã. A irmã Isabel Cristina Vargas. Essa daqui tem um grande laço aqui, hein? É a mãe da nossa irmã Ana. Mãe da nossa irmã Nátaly, que estava louvando. E sogra do nosso irmão João. Deus abençoe, nossa irmã Isabel. A irmã, olha, essa daqui tem um laço mais estreito aqui. Irmã Vanessa Vieira. Bem. É a costelinha, que nem se fala por aí, do nosso presbítero irmão André. Esposa do nosso líder. Deus abençoe, nossa irmã Vanessa. Nós temos uma página aqui, o clamor que liberta. Eu não sei quem é a pessoa, não se identificou, mas Deus abençoe. E nós teremos também o irmão Mateus Felicion. Paz do Senhor. Olha, uma pergunta. Queria participar fazendo uma pergunta. Qual foi o primeiro homem a conhecer o Evangelho, segundo a Bíblia? Conhecer o Evangelho. É que, se nós iremos notar o Evangelho, seria os passos de Cristo. Ou aquele, ou a história de Cristo. Se nós formos ver o primeiro homem a conhecer a Deus, seria lógico. Adão e Eva, Deus se apresentava ali para eles, Cristo se apresentava para eles no jardim. Depois, aquele que teve convicção. Daí sim, meu irmão, que começou o Evangelho, começou a ser construída. A pré-história de Cristo seria Abraão, o pai na fé. Aquele em que começou a crer num Deus invisível. E começou ali a iniciar uma geração que antecede a vinda do Messias. Se seria assim, eu poderia tentar responder a sua pergunta. Senão, o irmão, pode se manifestar novamente. Pela graça de Deus, nós procuramos responder. Irmã Nicole Lopes Carneiro. Deus abençoe a nossa irmã, se faz presente. Irmão Pedro Maia está aqui, já esteve louvando, está aqui dentro. Uma Nátaly também. E o Mateus Felicion. Segundo Gálatas 3, 8, foi Abraão. Então, aí está. O irmão mesmo respondeu. Deus abençoe, meu irmão. Irmão Paulo Café. Olha aí. Paz, oração e união. Lá, hoje, é capital da Argentina. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. De distante. Irmão, perdoa meu espanhol, que em mal português eu sei falar. A gente só arranha. Deus abençoe, meus irmãos. Continue participando juntamente conosco. Que maravilha. É isso aí, meu irmão. Continua participando aí. A oportunidade está aberta para nos ajudar aí nesta grande pleitada aí em nome de Jesus. A oportunidade está aberta de você participar aí citando versículos, falando a palavra de Deus em nome de Jesus. E tudo que nós temos ouvido e estamos falando nesta noite. E nós vemos também, muitas vezes, as pessoas estão guerreando na carne. E aqui a gente vê, irmãos, eu gosto da palavra de Deus. Aleluia. Porque ela mostra tudo para nós. Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que são os vossos membros que guerreiam? Cubiçais e nada atendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada atendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o agastardes em vossos deleites. Aleluia. Muitas vezes a gente vê a diferença, irmão Tiago, irmã Ana, daqueles que guerreiam na carne e naqueles que guerreiam no Espírito. É verdade. A diferença, irmãos, que a gente vê, se nós prestarmos atenção, todas as passagens bíblicas que foram citadas nesta noite aqui, dos nossos irmãos, chamado Davi, do nosso irmão Josafá, todos estes guerrearam diante da presença de Deus. E aqui nós vimos um contraste daquele que guerreia na carne. Aquele que guerreia na carne, aqui o nosso irmão Tiago falou tudo. Aquele que guerreia na carne, ele não alcança nada, irmão. Luta, luta e não vai chegar em lugar nenhum. Nós iremos contemplar, irmãos, uma passagem em que pessoas, em que homens estavam debatendo, querendo expulsar um espírito maligno em nome do Deus de Paulo, em nome do Deus do apóstolo Paulo. E aquele espírito maligno nos deu, como se fala a expressão, um arrojão neles, deu uma surra neles, porque ele fala, o Deus de Apolo eu conheço, o Deus de Apolo eu também conheço, mas tu eu não sei quem tu é. Hein, meu irmão? Que vergonha! Não adianta você querer combater sem ter uma intimidade com o general, irmãos? Sem querer ter submissão ao general? Não adianta, irmão André? É, eu nunca recebi uma instrução do general. Nunca peguei uma instrução de como atirar, como fazer a mira, uma pontaria de um fuzil. Querer vestir a farda do exército brasileiro e me largar lá no meio não vai dar certo, irmão. É fácil, né? Botar a farda. Ah, tem gente que gosta, né? Botar a farda do exército é fácil, irmão. Botar, daí às vezes nem tem a divisa de soldado, já quer botar a estrelinha de oficial. É fácil isso, irmão, ser intitulado. É fácil conseguir. É fácil ser intitulado pastor, pregador da palavra, sair de um local onde você não era nem auxiliar e pular lá pra um cargo eclesiástico alto, onde tu vai ser reconhecido presbítero, evangelista. Isso é fácil. Agora, tu suportar o mundo espiritual que um evangelista carrega, suportar o mundo espiritual que um presbítero carrega, combater ao nível de um presbítero, isso daí que é a diferença. Porque o Deus que levantou o presbítero colocou lá e deu graça pra ele combater dessa forma. Agora, se você se autopromove, se você quer lutar mediante as tuas mãos, a tua vontade, o teu querer, vai ser para a sua própria vergonha. É verdade. Aleluia. Vamos estar lendo em Efésios 6, 11. Vamos lá, Glória. A irmã Giovana deixou sua palavra pra nós ali. Agora nós vamos estar meditando. Efésios 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais existir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. estáis, pois, firmes, sendo singidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu Deus. Aleluia. Isso é forte. É forte isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente for esmiuçar essa palavra, cada lição que tem, na verdade. Irmãos, lutar de uma forma mentirosa, irmãos, é cavar o próprio túmulo. Não ter uma armadura, irmão André, nada adianta eu pegar um capacete, que é somente fachada. Lá, quando tive experiência no Exército Brasileiro de dar baixas em equipamentos que não eram mais aptos para uso no Exército Brasileiro, tinha capacetes lá, irmãos, que tu olhava assim, ó. Ah, por fora tá bonito, não tem porquê isso aí, não, mas passou da validade. Não, mas por fora tá bonito, não tem problema. O sargento que estava comigo dando a instrução, ele só pegava uma pedra e lançava assim, furava. Se dilacerava o material. Imagina o que um disparo de um fuzil não faria. É verdade. Aquilo ali é uma mentira, tá mostrando uma aparência que não é. E muitas vezes a gente quer mostrar, talvez enganar o nosso líder, enganar o nosso pastor, que nós estamos mantendo uma comunhão com Deus, nós estamos aptos para um combate. E, meu irmão, se você realmente não tá, busca mais, se consagra mais, jejua mais, para daí sim você não se colocar a tua vida em risco. A batalha espiritual, irmãos, é algo muito terrível. Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, foi um homem de grande influência na Inglaterra. Ele expressou uma frase, talvez eu não consegui reproduzir com as mesmas palavras, mas o que ele quis dizer com aquilo é algo de grande valia. O povo da Inglaterra, os ingleses estavam, alguns, querendo cogitar em negociar com os nazistas em meia à Segunda Guerra Mundial. E ele falou da seguinte maneira, não há como você negociar com o inimigo, sendo que você está com a cabeça dentro da boca dele. Ou seja, ele está prestes a te devorar. E o mundo espiritual é dessa mesma maneira. Não tem com Satanás eu querer negociar com Satanás. Não, Satanás, hoje tu me dá uma folga, porque hoje eu não tô afim de orar. Hoje eu tô cansadinho. Hoje eu não tô, não, jejuar sábado de novo, todo sábado agora, tem que estar lá na igreja jejuando. Não, não, não. Tá, Satanás, tu te aquieta um pouquinho aí que eu não vou fazer isso daí. Irmão, Satanás não tem negócio. Nosso combate não tem negócio. Com o inimigo não se negocia. Ele só quer, ele só vai parar de te perturbar, de te atormentar, de te oprimir, quando ver a sua alma no inferno. Quando você não tá sofrendo em tentos, ataques do maligno, daí sim você se preocupa. Porque teu inimigo já tá em passo, já tá fazendo o que teu inimigo quer. Então, meus irmãos, que venhamos a ser cientes de que não adianta nós queremos negociar com Satanás. Para nós vencermos uma batalha, é somente recorrendo ao trono da graça. Somente vivendo uma vida de submissão à palavra. Meu Deus. Mas era aquilo que Deus tinha prescrito para Josué, que era o guia, que era o líder. Daí, às vezes, o pastor Humberto, a mesa diretora, o pastor da área, o líder da juventude da sua área, prescrito. Meu jovem, vamos estar aqui todo sábado jejuando. Meu jovem, vamos procurar estar meia hora antes orando, antes do culto. Meu jovem, vamos se consagrar na terça-feira. Ei, jovem, segue essas prescrições. Vamos estar nas vigílias durante a madrugada, durante a campanha de tomo de ferro. Maravilha, Deus. Ei, são as seis voltas que tu vai ter que dar para na sétima derrubar a muralha. Não vai ser de graça, não vai ser fácil, tranquilo. Mas tem um ponto, irmão, que nós teremos que ver no nosso guia. Josué, após receber essas instruções, nós formos ler na palavra de Deus, ele fala, sacerdotes, peguem as buzinas e a arca da aliança. A arca da aliança é onde se encontrava a lei de Deus, a palavra de Deus. Se o teu líder, se o teu guia, ele está zelando pela palavra de Deus, obedeçam. É sacrifício? É, mas obedeçam. É ele que tem, que recebeu a direção de Deus para vencer essa batalha, para derrubar essa muralha. Aleluia. Que maravilha. E a gente vê que essa batalha, irmão, é todo dia. É todo dia. Todo dia. O diabo está todo dia tendo. Muitas vezes a gente diz que o diabo tem uma qualidade que muitos crentes deveriam ter, irmão João. Ah, o irmão está falando de heresia. Não, irmão. O diabo tem uma qualidade que muitos crentes deveriam ter. Qual que é? A paciência. Se eu ficar, irmão, 20 anos servindo a Jesus, ele vai ficar 20 anos tentando me derrubar. Ele não tem pressa, Tiago. Ele não tem pressa, Ana. Ele vai ficar ali com paciência, tentando me derrubar, esperando uma oportunidade. Aleluia. A luta, esta guerra, é todos os dias. É todos os dias. É todos os dias. E tem gente, irmão, que está jogando a toalha no ringue. Jogando a toalha no chão, dizendo, diabo, eu me entreguei. Eu perdi a batalha. Jogando a toalha, erguendo bandeirinha branca. Para o diabo não ter bandeirinha branca. Não se renda, meu irmão. Tu está numa batalha, não te renda. Aleluia. Não desista, meu irmão, de lutar. Ah, mas está difícil, irmão. Está difícil, eu não aguento mais esse negócio aí. Nos sábados tem que estar, no domingo tem que estar, tem que estar meia hora. Antes eu não aguento. Não erga bandeira branca, meu irmão. Com o diabo não tem trégua. Aleluia. O diabo não tem trégua. Com o diabo não tem bandeira branca. Com o diabo não tem nós fazermos um acordo. Tu fica na tua e eu fico na minha. Tu fica no teu canto e eu fico no meu. Com o diabo não tem esse negócio, meu irmão. Com o diabo, nós temos que entender que a luta é diária, é constante. Enquanto estamos dormindo, o diabo está fazendo de tudo para tentar nos tirar da presença de Deus. Aleluia. Então nós temos que entender e guerrear no mundo espiritual. Nós temos que entrar nesta batalha e dizer, Deus, o Senhor é o meu general. Glória a Deus. O Senhor é o meu general. O Senhor é o meu general. Aleluia. Glória. Glória. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E meus irmãos, se deixarem o Tiago meio tagarela, então vamos indo. Em Filipenses, irmãos, capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus vai nos falar. Irmão, nessa batalha que nós temos, cada um vai ter a sua batalha, a sua luta, a sua batalha contra a concupiscência carnal que nós temos. Mas, Deus criou a congregação, Deus criou a igreja, Deus criou a família para que houvesse uma coisa, que é a unidade. Nós iremos compreender ali, em capítulo 1, versículo 27, da seguinte maneira. Meus irmãos, às vezes, a tua vitória vai vir, tu auxiliando na batalha do teu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Departamentos, juventudes que os jovens estão desgarrados, estão cada um por si, Deus por todos. O líder está ali puxando, ei jovem, vem para a consagração. O irmão já vai estar, a irmã vai estar, a tua presença é fundamental. Deus quer te dar vitória. É na unidade. É porque vai ser, eu orando pelo presbítero irmão André, o irmão presbítero irmão André orando por mim, eu orando pelo irmão João, o irmão João orando por mim, a irmã Ana orando por mim, eu orando pela irmã Ana, vai ser essa constante luta de unidade. E nós iremos ver, né irmã Ana, as definições ali do armamento guepar, que o pastor Humberto fez menção no vídeo em que teve na Expo Inter, que para utilizar daquela guerra, daquele armamento, é necessário uma equipe. Eu já estive, irmãos, por oportunidade dentro de um Guarani. Guarani é um blindado do exército, onde, de alta tecnologia, é um dos melhores que tem no exército brasileiro hoje em dia. E você tem que estar em constante ligação, o homem que está dirigindo, o Guarani, tem que estar em íntima sintonia com aquele que está disparando armamento lá em cima. Senão pode dar desastre. Um dos maiores motivos de morte, às vezes, nas guerras anteriores, irmãos, é porque o movimentar do cano, do tanque, por exemplo, às vezes ficava a cabeça de um atirador de metralhadora ali do lado de onde ficava o tanque. Se o rapaz que estava lá dentro mirando o tanque virasse o local para onde estava a cabeça de quem estava disparando a metralhadora, matava na hora, dilacerava no meio o companheiro. E se você não tem uma íntima relação com isso, você pode estar matando teu irmão, falando palavras que vai matar teu irmão, fazendo ele desistir da batalha espiritual, ele pode não estar ciente da batalha que tu está e falar palavras que vai te desestimular na batalha espiritual. Irmão Tiago, uma pergunta. Mas para usar estes equipamentos, tem alguma instrução? Irmãos, vamos dizer, com certeza sim. Você não vai entrar dentro do armamento sem saber nada. Se eu não participar desta instrução, é certo que vai dar morte? Vai dar tragédia. Vai dar errado. Vai dar errado. Os dois são instruídos para entrar ali dentro. Glória a Deus por isso. Ambos têm que estar instruídos na palavra de Deus. Ambos têm que estar no mesmo espírito, ligado pelo Espírito Santo, vestindo a mesma farda, com o mesmo motivo que é destruir as barreiras do inimigo, destruir os ataques do inimigo. E meus irmãos, você tem que estar, não é aquela comunhão de, o presbítero irmão André vai me convidar para ir lá comer um churrasco na casa dele, eu estou unido com ele. Glória a Deus por esse tipo de união. Mas, mais importa, aquela união em que eu estou orando e estou sentindo a aflição dele, e ele está orando e está sentindo a minha aflição. Aleluia. Isso mais importa numa guerra espiritual. Ele deixar de me convidar no churrasco, não vai destruir nossa amizade, não vai destruir o nosso vínculo, ou destruir a nossa fé. Agora, eu não saber da aflição que ele está passando e falar palavras que irão destruir ele, irá fazer ele desistir da batalha espiritual, como tem poder para fazer eu desistir da batalha espiritual também. Aleluia. Quer dizer, então, que a tua luta tem que ser a minha luta. Exatamente. Mesma batalha. A mesma batalha, irmãos. E quer dizer, então, que se a irmã Ana estiver passando pela prova, eu tenho que dobrar o meu joelho do lado da irmã e vou dizer, irmã, vamos lutar junto, Deus vai dar vitória. Aleluia. Aleluia. Vamos guerrear junto. Se o irmão João estiver passando pela prova, eu tenho que dobrar o meu joelho do lado do irmão João e dizer, João, vamos orar junto, Deus vai dar vitória. Eu não posso chegar que o irmão João está ali? Não fui instruído, não estou instruído, irmão. E vou ali, em vez de ajudar ele, mato ele. Aleluia. E isso, Deus não nos chamou para matar. Deus está nos instruindo através da sua palavra. Que nós temos que estar unidos. Aleluia. E Deus quer isso de nós, irmãos. Deus quer isso de nós. A união. Aleluia. Para Deus poder nos dar vitória. O nosso pastor, presidente, ele tem nos instruído, nos levado a um caminho de adoração, de clamor, de jejum. De santificação. De santificação. Que nós podemos dizer, Monteago, no vídeo que ele mostrava, era uma viatura, ela era blindada para combater o antiaéreo, o que vinha, o que vem no ar. Mas ela só funciona, ela não funciona com uma pessoa só dentro dela. Com uma pessoa só combatendo. É uma unidade. É uma congregação. É uma congregação, assim como dizia o nosso pastor. E nós, estando debaixo dessa obediência, nós vamos conseguir vencer as batalhas espirituais. Aleluia. Vai ter ataques do inimigo, que vai ser somente na unidade. Vai ser somente na unidade. A unidade, irmãos, o congregar não é em vão. O adorar em Deus, a reunião para adorar em Deus não é em vão. É um para apoiar o outro. Ei, ali, Deus escolheu 300 para ir junto com o Gideão. 300 valentes, corajosos, que estavam submissos a uma ordem. Não adianta, irmãos, você querer se unir a esses 300 sendo em submisso. Não vai dar certo. Às vezes o pastor está dizendo, ei, meu irmão, ora um pouco mais, jejum um pouco mais. Não, isso daí é coisa do homem. Isso daí para mim não serve. Não vai, irmão. Você vai estar botando um risco, você e aqueles que estão junto a ti ali buscando, intercedendo. Meus irmãos, que nós venhamos a vigiar nisto. Estarmos cientes de que a nossa ausência na batalha espiritual vai afetar a vida da irmã Ana, vai afetar a vida do presbítero irmão André, vai afetar ao nosso redor. Não é só a minha vida que está em risco, não. Você está deixando de guarnecer o teu irmão, o teu amigo, o teu companheiro de guerra. Se você deixar o inimigo levar teu fuzil por estar desapercebido, dormindo, ele vai poder matar aqueles teus companheiros que estão na guarnição junto com você. Não deixe de levar a palavra, não deixe de preservar a palavra. A tua palavra é a tua arma de ataque e de defesa. Não deixe de estar com isso. Ora, jejua, se consagra. Pois seu irmão vai estar orando, jejuando, se consagrando. No momento em que ele estiver fraco, você vai poder estar cobrindo o flanco dele e vocês dois vão sair livres desta batalha. Que maravilha! Quando são 23 horas e 12 minutos, nós vamos estar ouvindo mais um louvor neste momento em adoração a Deus. E logo após, nós vamos estar orando, intercedendo ao Deus do céu em favor da vida do nosso pastor Adriano Licidônio e também do nosso irmão supervisor da nossa região, nosso irmão Paulo Jair. Nós vamos estar logo após o louvor, orando, intercedendo ao Deus do céu em favor da vida dos servos do Senhor e das suas respectivas famílias. Deus na frente das batalhas Deus conosco na fornalha Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo Deus na frente desta obra Que nos guarda até na cova Pra cumprir sua vontade Faz acalmar a tempestade Deus, o soberano Deus Incrivelmente Deus Que age e faz o seu querer Oh Deus, o soberano Deus Incrivelmente Deus Que age e faz o seu querer Acontecer Acontecer Deus na frente Deus na frente A palavra A palavra Jesus de salvação, por ser o meu, vida de meu coração, como Deus nobrega. Segui até transpirar Na guerra sem carne, sem sangue a derramar Guardei os meus pés e o meu coração Segurando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé Inabalável é minha fé Um dia, mal Senhor, te adorei Te busquei Quando eu li Efésios 6 Tua armadura usei E com muita precisão Me defendi Me ataquei Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção, com a mente protegida estou Segurando a espada na mão, meu currículo é de campeão Rei dos reis, na palavra estou de pé, na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei, eu te busquei Quando eu li Efésios 6, tua armadura usei E com muita precisão, me defendi, me ataquei Igreja, glória a Deus De quem é a vitória, é do povo de Deus Igreja, glória a Deus De quem é a vitória, é do povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Guardei meus pés Na preparação Do evangelho Eu já tenho em minhas mãos Espada, escudo, estou pronto pra lutar Defesa, ataque Não posso vacilar A porta do inferno nunca prevalecerá Contra a igreja que não para de orar Rei dos reis, na palavra estou de pé Inabalável é minha fé No dia mau, Senhor, te adorei Eu te busquei Quando li Efésios 6, tua armadura usei E com muita precisão Me defendi, me ataquei Aleluias Glórias a Deus Aleluia Agora vamos estar fazendo uma oração Em favor do nosso superintendente Adriano Lucidonio E pela sua família E também pelo nosso supervisor Da nossa região leste Irmão Paulo Jair Vamos estar orando pelo servo de Deus Pela sua família Buscando a Deus Irmã Napa Ele pode estar orando Deus tremendo e santo Deus de graça E Deus de amor Diante da tua presença Senhor Jesus Te levamos Pai, vida dos teus filhos Senhor Jesus Que o Senhor Vem estar operando Deus fazendo teu trabalhar Pai, na vida deles Deus de graça Deus de amor Que o Senhor Vem estar com essas mãos Estendidas Senhor Jesus Cristo Operando o Pai Do teu poder Jesus Deus de graça Deus de amor Que os teus filhos Pai amado Venham estar firmados Na rocha Que é tu Senhor Deus de graça Que o Senhor Venha operar Deus fazer o teu trabalhar Pai, na vida de cada um Que o Senhor Venha dar força Jesus Cristo Forte espiritual Pai, para os teus filhos Continuarem na tua presença Pai, pois sabemos Que não é fácil Senhor Sabemos, Pai amado Que não é fácil Jesus Cristo Mas que o Senhor Venha dar força Que o Senhor Jesus Cristo Venha se fazer presente Na vida de cada um Pai Que o Senhor Venha dar Pai, da glória Sabedoria Cada vez mais e mais Que eles possam Jesus Cristo Estar firmados Na rocha Senhor Que eles possam Pai amado Fazer somente Aquilo que o Senhor Deus de graça Deus de amor Guarda a vida Pai Guarda a vida Pai Deus de graça Deus de amor Opera Senhor O teu querer A tua vontade Deus a glória Aleluia Jesus Senhor Atacamos Pai querido O nosso adversário Através Desta oração Contra a vida Dos nossos líderes Pai Repreende Pai amado Toda a ação Do mal Repreende Pai Toda a ação Que não provém De ti Vai de encontro Aos teus cílios Guarda Pai amado Cobre Debaixo De as tuas mãos Poderosa Fica com eles Pai amado Peleja Pai amado Pelo teu servo Pai Abençoa Nossa liderança Pai querido Em nome de Jesus Aleluia Glórias a Deus Aleluia Aleluia Seu povo Se manifesta Como o povo Deus na frente Desta obra Desta obra Que nos guarda Até na cova Pra cumprir Sua vontade Faz acalmar A tempestade Deus O soberano Deus Incrivelmente Deus Seguimos Neste mesmo tema E neste mesmo propósito Falando sobre vencer Batalhas espirituais Aleluia Vamos estar lendo Mais alguns irmãos Que se fizeram presente Conosco aqui no chat Irmã Samara Nosso companheiro de região Deus abençoe A irmã Priscila Silva Da área uruguaiana Também se faz presente Deus abençoe Nossa irmã Irmã Rose Vargas De São Paulo Deus abençoe Nossa irmã Glória a Deus Irmã Patrícia Araújo Que está na escuta Da cidade de Camacuã Deus abençoe Nossa irmã Irmão Roger Pecker Um grande amigo Deus abençoe Nossa irmã Ali da área Leopoldina Nosso também companheiro De região Aleluia Irmão Flávio Azevedo Paz, oração, união Deus abençoe Nosso irmão Flávio Irmã Nicole Lopes Carneiro Aqui concordo Com a palavra Do qual Estamos participando Deus abençoe Nossa irmã Glória a Deus A irmã A irmã Nicole Eu creio que é a irmã A esposa do irmão Diego Irmã Nicole Lopes Deus abençoe Nossa irmã Nicole Lá da nossa área Irmão Isaac Souza Da Costa Deus abençoe Nossa irmã Nosso irmão Irmão Cláudio Moura Da área de Panambi Deus abençoe Pastor Sandro Passos Deus abençoe Nosso pastor Meu pai Estor Que nem a gente brinca Meu pai Pastor Deus abençoe Irmão Vitório Está participando Com Um versículo bíblico Daniel Capítulo 10 Versículo 13 Mas o príncipe Do reino da Pérsia Se pôs de fronte De mim 21 dias Eis que Miguel Um dos primeiros príncipes Vem para ajudar-me E eu fiquei ali Com os reis da Pérsia Glória a Deus Aqui mostra uma grande Batalha espiritual Né irmãos E é uma Uma grande evidência Que foi ali Enquanto Daniel esperava A resposta Na cova dos leões E o mundo espiritual Ali tumultuado Para que Daniel Recebesse a sua resposta Irmão Christian Deus abençoe Nosso irmão Christian Irmão Christian Ele foi um companheiro De quartel Além de sermos Companheiros Na batalha Pelo evangelho Fomos no exército brasileiro Também ali No campo Ele me carregou Ali no campo E eu carreguei ele Um carregou Um soube o peso Um pouco do outro Glória a Deus Deus abençoe Nosso irmão Christian Irmã Loreny Rodrigues Deus abençoe Nossa irmã Irmã Victoria Triste Que pede oração Por fortalecimento espiritual Nós estaremos orando Por nossa irmã Glória a Deus E eu creio Que chegou ao final Nossa irmã Triste Apresenta alguns Pedidos de orações Pede oração Pela sua prima Eduarda Ali da área De gravata Por sua tia Estaremos orando Ao final Desta programação Amém minha irmã Os seus pedidos Não passarão em vão Também nosso irmão Juliano Xavier Pede oração Por libertação E salvação Deus abençoe Nosso irmão Estaremos orando Paulo Ricardo Santos Também faz sua participação Deus abençoe Nosso irmão Pede oração Pelas suas filhas Jordana e Maite Por salvação E libertação E nós Estamos crendo Irmão Você colocou Eu creio no milagre Nós estamos crendo No milagre Em nome de Jesus E a irmã Esther Escola Também faz sua participação Deus abençoe A nossa irmã E estes são os irmãos Que até o momento Participaram conosco Presbito Irmão André Que maravilha Deus abençoe É isso aí meu irmão Continua participando aí Deus vai abençoar A tua vida De uma forma Toda especial E nós temos visto aí Bastante Pedidos aí De oração Sabendo que é Uma batalha Uma luta Irmão João Travada no mundo espiritual Nos últimos dias Que a gente está vivendo É muita luta Muita batalha Travada no mundo espiritual Mas nós temos esta certeza Não desanima Meu irmão Nesta batalha Temos esta certeza Minha irmã Jovem Não desanima Por mais dura Que seja a batalha Por mais dura Que seja a guerra Não desanima O diabo Ele vai fazer de tudo Para desanimar O diabo Vai fazer de tudo Para que você venha Para que nós venhamos Desanimar Desistir Mas não desista Meu irmão Fica firme Peleja E guerreia Em nome de Jesus No mundo espiritual E Deus vai dar vitória Deus vai pelejar Em favor das nossas vidas Nós cremos isto O projeto do diabo É fazer com que nós venhamos Perder a batalha Nós venhamos jogar A toalha no chão Nós venhamos Erguer a bandeira Mas em nome de Jesus Não erga a bandeira Irmão Não desista Não desista Não desista Fica firme Mas está difícil Irmão Fica firme Deus vai dar vitória Deus vai pelejar É isto né Irmã Beatriz Deus vai pelejar Glória a Deus Deixe o reino Aleluia Eu gostaria de Saudar a igreja Com a paz do Senhor Jesus Amém Amém Queria pedir desculpa Pela minha voz Mas eu vou adorar A Deus mesmo assim Glória a Deus Lendo uma palavra Concedente a O tema né Que é Vencendo batalhas Como vencer batalhas Jovem Como vencer As batalhas espirituais Aleluia Os irmãos Os irmãos que estão Assistindo a live E tiveram as bíblias Perto de si Abrirem provérbios Glória a Deus Capítulo 13 Versículo 1 O filho sábio Ouve as instruções Do seu pai Mas o escanecedor Não entende A repreensão Glória a Deus Aqui está falando Um dos jeitos De tu vencer Uma batalha Porque quando tu escuta O seu pai A sua mãe O que ele está pedindo Para tu fazer Ou uma opinião dele Na sua vida E você ouve isso Tu está acrescentando Mais um passo Na sua fé Mais um passo Na sua caminhada Que é honrar O seu pai E sua mãe E isso impede Muitas batalhas Aleluia Também tem o caso Da lei Da semeadura Tu pode honrar eles Pode honrá-los E tu pode Colher graça E também pode colher Vitória Na sua vida Aleluia Já os escanecedores Que não conseguem Ouvir a repreensão Colhem ao contrário E um exemplo disso É em provérbios Capítulo 7 Glória a Deus Versículo 6 A gente vai ler Um pouquinho Porque da janela Da minha casa Por minhas grades Olhando eu Vi entre os simples Descobri Entre os jovens Que era Carente De juízo Que ia E vinha Pela rua Junto à esquina De uma mulher estranha E seguia o caminho De sua casa A tarde do dia No crepúsculo Na escuridão Da noite Nas trevas Eis que a mulher Lhe sai ao encontro Com o veje de prostituta A astuta Do coração É apaixonada Inquieta Cujos pés Não param em casa Ora está Nas ruas Ora nas praças Espreitando Por todos os cantos Aproximou-se dele E o beijou E de cara Impundente E lhe diz Sacrifícios passivos Tinham eu De oferecer Paguei hoje Os meus votos Por isso Saí ao teu encontro E buscarte E te achei Já cobri De conchas A minha cama E de linha E de linho fino Do Egito De várias cores Já perfumei O meu leito Com mirra E Sinamomo Vem Embriagamo-nos Com as delícias De amor Até pela manhã Gozemos Amores Porque meu marido Não está em casa Saiu de viagem Para longe Levou consigo Um saquetel De dinheiro Só Só por volta Da lua cheia Ele tornará Para casa Seduziu Com as Com as Suas muitas Palavras Com as Lissonjas Dos seus lábios E o arrastou E ele Num instante A segue Como o boi Que vai para o matadouro Como o cervo Que corre Para a rede Até a flecha Até Até que a flecha Lhe atravesse O coração Como a ave Que a presta Para o laço Sem saber Que isto Lhe custará A vida Agora pois Filho meu Dá-me ouvir E se Atento As palavras Da minha boca Não se desvie Do teu caminho Para o caminho Dela E não Antes perdido Nas suas veredas Porque A muitos Feriu E derrubou E são muitos Os que por ela Foram mortos A sua casa A sua casa É caminho Para a sepultura E desce Para a câmara E desce Para a câmara Zamote Aqui tem um exemplo De um De um jovem Que ele é Ele é Carente de juízo Eu pesquisei O significado disso É uma pessoa Sem juízo Uma pessoa imatura Ele estava caminhando Na rua E se deparou Com uma mulher Salomão Estava vendo isso Da casa dele Estava refletindo Sobre isso Na verdade E esse jovem Ele voltou Mais tarde Pela mesma rua E se deparou Com a mulher De novo E essa mulher Estava vestida Com roupas De prostituta E como a gente Pode imaginar Pode ser roupas Transparentes Roupas apertadas Roupas que chamem Atenção E ela começou A seduzi-lo Começou A falar Palavras bonitas Beijou E falou Que já estava Preparada a cama Para eles Já estava Com o melhor Tecido Estava cheiroso O marido dela Não estava em casa Só ia voltar Mais tarde E ela conseguiu Seduzi-lo E arrastar Para a casa dela Eles caíram Em tentação E o que o Salomão Está falando aqui Para os jovens Ficarem atentos A não cair Na cama Dessa mulher Como este jovem Caiu Para os jovens Ficarem atentos Ficarem com os pés No chão Para os jovens Serem maturos Porque como a gente Quer vencer a batalha Sendo que a gente É um jovem Imaturo Sendo que Por qualquer luta Que seja Uma luta Insignificante No mundo espiritual Mas que para nós Que sabe Que sabe o caminho Que sabe o caminho Que quer seguir Que é o caminho Do céu Que é o caminho Que tem um galadão Esperando nós E pode ser muito Clichê isso Pode ser clichê Mas a tua alma Quer ouvir isso A tua carne Não quer A tua carne Deve estar pensando Essa guria Está falando uma coisa Que todo mundo Já sabe Mas é algo Que a tua alma Está levantando as mãos Para o céu E está agradecendo Porque ela quer ouvir isso Ela quer ouvir Que Jesus está voltando Porque ela não está Aguentando mais A carne Ela quer estar de um lado E a alma quer estar do outro E a gente tem que puxar Para o lado da alma Porque se a gente puxar Para o lado da carne A gente vai parar Na cama dessa mulher E hoje Antes da gente vir Para essa live O presbítero Leandro Pregou uma outra resposta Para esse tema Jovem como Posso vencer Como vencer As batalhas espirituais E ele respondeu Com A palavra de Efésios Capítulo 4 Versículo 27 Que é Não dê esse lugar ao diabo Não ande no caminho Dessa mulher aqui Que é o nosso inimigo Não ande no caminho dele Não deite na cama dele Não dê lugar para ele É o seu lugar É o lugar de Jesus Cristo Glória a Deus E não dê lugar para o diabo Essas palavras que eu deixo Para os irmãos Aleluia Que maravilha Presbítero Aqui a irmã Beatriz Salientou uma coisa Que A gente não havia tocado Ou melhor Até falamos Mas Deixamos passar Desapercebido Que é a questão Da vigilância Da maturidade Nós Às vezes Nós nos encontramos Falando Não Eu estou apto Para a batalha Eu 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 posso Eu posso Eu posso lá combater Eu estou jejuando Eu estou orando Eu estou orando bastante Monteago Mas a palavra de Deus nos fala Orai e vigiai Não adianta Meu irmão Eu passar horas Orando Uma vigília de oração Orando Glória a Deus por isso Continua Não estou desestimulando Mas Chegar a primeira oportunidade De pecado Eu Entrar de braços abertos O irmão Tem a fraqueza Para o futebol Por um exemplo E Você passou a noite Interorando ali Às vezes Daí Aparece Uma televisão Lá com o futebol A primeira coisa que você faz Você para E termina de ver a partida Você Não está vigiando A tua carne Ela está cedendo por aquilo Tá Mas eu orei Não era para ter feito É irmão A oração tem seu efeito Não estou Desqualificando isso Mas a palavra de Deus Ela também fala Em vigiar Se nós comentamos Sobre a palavra de Gideão Deus falou Primeiro requisito Covarde e medroso Volte Ele só que é corajoso Amém Mas também mandou Após isso O povo descer E tomar água no riacho E aqueles que se jogavam Como cão Deixando Ao redor Desapercebido Para beber água Lá embaixo E não vigiavam Neste momento Deus também disse Volta É questão de vigilância Verdade Eu tenho que me consagrar Eu tenho que me orar Mas eu tenho que vigiar Eu tenho que me vigiar Naquilo que eu estou vendo No meu celular Altas horas da noite Que eu não deveria estar vendo Eu tenho que vigiar Com as amizades Que eu possuo Vista que o Dalí não está me levando Para viver uma vida De fracassado Nas batalhas espirituais Às vezes você ora Você se consagra Você jejua E aí você vai para a sua escola Numa semana Num dia de aula Às vezes você perde Tudo aquilo que conquistou Numa batalha espiritual Que foi o final de semana Falando palavras que não convêm Jogando palavras ao vento Perdendo a tua postura De cristão Aquele que você deveria ser Como um espelho Ou luz Para salvar Você acaba sendo ofuscado Pelas trevas Por falta de vigilância Por falta de vigilância De maturidade espiritual Nós devemos entender que Assim como uma criança Ela necessita Do amamento da mãe Para crescer Nós necessitamos De um cuidado Para com Cristo E estar ali jejuando Orando Buscando ele Contato direto Não podemos viver Uma vida alheia a isso O apóstolo Pedro Ele fala Numa de suas cartas Desejai o puro leite espiritual Como crianças Ei Você tem que desejar Estar na casa de Deus A tua carne não quer Mais tua alma Tu tem que atender A voz da tua alma Que como a irmã Beatriz Mencionou De querer estar na casa de Deus Buscando Adorando Estar ali Dizendo Senhor A minha carne não quer Eu queria estar dormindo Nessa vigília Mas já que eu estou aqui Eu estou aqui para lhe adorar Eu sou miserável Eu sou pecador Eu vou vencer Esta batalha Mediante uma estratégia tua Mediante uma submissão a ti E mediante A uma busca constante A ti Aleluia Verdade Se a gente for ver A nossa natureza A carnal Ela não quer Sacrifício A nossa natureza carnal Ela quer ficar deitada De boa Tranquilo Sem esforço nenhum As vezes a gente Chega do serviço cansado A natureza A nossa carne Quer ficar em casa Descansando Fazer um chimarrão Uma pipoca Ficar aqui pelo sofá E dormir A culta de ensinamento Não precisa Sabe o que a gente tem que fazer A gente tem que pegar Essa querida Que a gente chama de queridinha A famosa querida carne Tem que pegar ela E arrastar para a igreja Arrastar É Contra a carne É porfia A palavra de Deus diz Que é porfiais Para entrar pela porta estreita Ou seja Tu tem que brigar É contra a tua carne Dizendo não Não e não Eu não aceito Eu não quero Eu não aceito viver Nessa vida sujeita a ti Não Eu sou sujeito Ao meu pai Ao meu salvador Jesus Cristo Se entregou Na cruz do calvário Derramou gotas e gotas De sangue Para me purificar E hoje eu tiver A oportunidade De uma redenção De uma vida eterna De uma vida de glória De regozijo De paz Que excede todo entendimento Eu não posso Eu não posso me deixar Me corromper Pelos meus desejos Pelas minhas paixões Pelas minhas vontades É forte É forte isso aí E eu achei interessante Nossa irmã Beatriz falando Foi um ponto Que a gente não tinha Não tinha tocado mesmo Neste assunto Da vigilância Isto Eu me lembro Quando eu era jovem Eu pregava muito Aleluia E quando eu chegava De campanhas A primeira coisa Que eu fazia Era ir sentar Na frente De uma televisão Para olhar Filmes de luta Meu Deus Eu chegava Cheio da glória De Deus Me atirava No sofá E começava A assistir Filmes de luta Meu Deus Eu saia Quando eu saia Da frente da televisão Eu saia Vazio Aquela glória Que eu cheguei em casa Que eu recebi Eu saia ali Da frente daquela televisão Vazio Por quê? Porque Eu não vigiei Eu não vigiava O diabo Ele não está aí Ele está a perder E ganhar Para ele tanto faz Ele já sabe Que ele está condenado Exatamente Ele Quanto mais pessoa Ele levar Para o inferno Para ele é lucro Recompensa E o qual O propósito nosso Nosso serviço É vigiar É vigiar O diabo vai fazer de tudo Para nós pecarmos Para nós errarmos Aí entra O que a nossa irmã Beatriz Está falando sobre Vigilância Às vezes Como nossos irmãos Tem falado Oramos Fizemos E não vigiamos Não vigiamos É uma porta Que fica aberta É como crescer Na graça No conhecimento Você não pode crescer Muito numa E muito no outro Deixar o outro Para trás A nossa vida De comunhão com Deus É nisso também É orar E vigiar É ambos juntos Não pode negligenciar A oração E negligenciar A vigilância Que maravilha E uma última palavra Referência bíblica Somente para que os irmãos Fiquem na meditação Tá irmão Tiago Falamos tudo isso Mas A expressão É muito fácil De falar Com certeza Mas qual é o poder Que vai mover a isso Sim Tito Capítulo 2 Versículo 11 A palavra de Deus Nos fala Da seguinte maneira Por quanto a graça de Deus Se manifestou salvadora A todos os homens Educando-nos Ei Tem alguém que te educa Para que Renegadas a impiedade E as paixões mundanas Vivamos no presente século Sensata Justa E piedosamente Aguardando A bendita esperança E a manifestação Da glória De nosso grande Deus E salvador Jesus Cristo O qual a si mesmo Se deu por nós A fim de remir-nos De toda iniquidade E purificar para si mesmo Um povo exclusivamente Seu Zeloso E de boa As obras Irmão Você vai conseguir Vencer batalhas espirituais Não pela força Do teu braço Não pela força Do teu querer Mas mediante A graça De Deus Poder que nos educa E que nos levará A uma vida De comunhão Com ele Aleluia Maravilha Maravilha Vamos estar orando Neste momento Vamos estar Clamando a presença De Deus Orando pelos pedidos De oração E crendo na vitória Do céu Sobre as nossas Vidas Vamos orar O horário Passou muito rápido Vamos clamar A presença De Deus Em nome de Jesus Vamos orar Soberano Deus Pai querido Oh glória Oh glória Glória Nos ajuda Deus Ajuda Deus Ajuda Ajuda Deus Senhor amado Que não é Ajuda Que não é por força Que não é por nossa vontade Por nosso querer Deus Mas é mediante Mas é mediante É uma graça Uma graça educadora Uma graça divina Algo que o Senhor Nos proporcionou Senhor amado Descendo Graça e vitória Irmãos Em nome de Jesus Geração eleita O nosso Senhor amado